Bom, para falar de uma categoria que saiu à luta, nesse período raro, uma rara exceção, a gente não vai falar dos trabalhadores do SERPRO, do Serviço de Processamento de Dados. A categoria, a data base, era 1º de maio, manja, 1º de maio, lá atrás, mês 5, nós estamos no mês 9, e o governo não negociava, a empresa não negociava, e a categoria fez uma greve de 24 dias, e só depois de 24 dias que a greve foi encerrada, no sábado, eles conseguiram a reposição do INPC. Tudo bem, não é uma grande vitória, mas aqui nós estamos falando de uma empresa estatal com maiores dificuldades, até porque os sindicatos e servidores públicos aí, não teve mobilização nenhuma, não houve um processo de mobilização, os companheiros do SERPRO, a greve pode ter tido e com certeza teve as suas limitações, mas depois de quase um mês de greve, conquistaram a reposição, retroativo, inclusive, a partir de 1º de maio. Não é, digamos assim, não garante a recomposição total dos salários, isso inclusive depois de um período de vários períodos sem reajuste, mas mostrou a importância da greve, da mobilização, numa categoria com menor poder de fogo do que outras mais fortes, com menor tradição de luta nesse momento, nos últimos anos, como é o caso dos bancários, dos Correios, o que mostra aí a importância da mobilização e da greve como uma ferramenta. Nos restantes dos setores que não teve greve de funcionalismo, 0,00% de reajuste. No SERPRO, o pessoal foi à greve e conquistaram aí o reajuste, a reposição desde 1º de maio, retroativo a 1º de maio. No SERPRO, o pessoal foi à greve e conquistaram aí o reajuste. No SERPRO, o pessoal foi à greve e conquistaram aí o reajuste. É o queho foi à greve e conquistaram aí o reajuste.